Olá, tudo bem turma do sétimo ano? Então hoje a gente vai dar início aqui a nossa terceira vídeo aula de arte. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, a gente na verdade vai dar uma concluída a respeito do assunto que a gente está trabalhando nas aulas anteriores, que é o movimento barroco. Nós vimos ali na nossa live e nas nossas aulas anteriores algumas características desse movimento, a teatralidade, o movimento, o contraste de claro e escuro, a expressividade que essas obras barrocas traziam. Vimos que a temática foi se desdobrando conforme ela foi se instaurando em diversos países, em regiões diferentes, então cada uma delas absorveu um pouco daquelas características daquele movimento e trouxe para a sua realidade, para o seu contexto. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história desse movimento dentro de um contexto contexto social, para vocês entenderem o que estava acontecendo naquele momento em que esse movimento artístico ele começa a surgir, a acontecer. E para isso a gente tem que voltar lá para a Itália, como nós vimos lá nas aulas anteriores, que foi onde esse movimento ele nasceu. E vamos olhar um pouquinho para o que estava acontecendo lá naquela época. Então, gente, naquele período da história, quem tem a apostila pode abrir lá na página 11 para acompanhar essa aula. A gente sabe que tudo começa lá na Itália e que a igreja que até então tinha um domínio total sobre as artes. Então, muito do que a gente se via em relação à arte tinha um cunho religioso, tinha uma questão da igreja católica envolvida ali. Lá no período do Renascimento, o que acontece? O homem ele passa a ser o centro das atenções. Então, a gente vê a representação da figura humana como se os seus feitos fossem o mais importante. Então, o homem era visto como um deus. Então, enfatizava-se os feitos humanos até então, ali no período do Renascimento. E o homem era o centro das atenções. E aí acontece, num período da história, um movimento que traz uma reforma protestante. Então, essa reforma protestante, liberada por Martim Lutero, ela começa a questionar a igreja católica. Ela começa a questionar as condutas da igreja católica. E aí uma série de ações acontecem nas igrejas lideradas por essa figura, que é o Martim Lutero. E aí muitas pessoas, elas aderem a essa ideologia que ele mostra. E a igreja vai perdendo muitos fiéis. Muitos fiéis da igreja vão se desvinculando dela. E então, o que acontece? Muitos trabalhos artísticos de cunho religioso, né? Encomendados pela igreja mesmo, eles são saqueados, são tirados dessas igrejas. E aí essas igrejas, as igrejas passam a então ter um aspecto mais sóbrio. Então, a igreja, ela não tem tantas obras de arte lá dentro, no seu interior, na sua parte interna. Ela precisa ter um espaço mais sóbrio. Porque ele dizia que a fé, ela tinha que ser ali o objetivo principal daquele momento. Então, o homem, ele não precisava de um espaço tão repuscado. E aí a contra-reforma, ela vem em resposta a essa reforma protestante. E como estratégia para trazer novos fiéis, ela usa a ferramenta que é a arte. Usa a arte como ferramenta. Para quê? Para atrair esses novos fiéis. Então, ela contrata artistas, escultores, as pessoas influentes na arte na época, para produzir a parte interna dessas igrejas. E aí, então, surge um momento onde as igrejas passam a ter esse rebuscamento característico do movimento barroco para justamente atrair esses fiéis. E aí lá na apostila de vocês, vocês vão visualizar na página 13 lá, aqui no Brasil, quando o barroco desembarca, a igreja, o interior da igreja de São Francisco de Assis, que é extremamente rebuscado, né? É cheio de detalhes, muito ouro, muitas talhas, muitas formas geométricas ali. Muitos detalhes, né? E aí é isso que esses artistas, então, fazem. Então, vejam que a igreja, ela utiliza a arte como um poderoso instrumento de... Poderoso instrumento para atrair esses novos fiéis, né? E aí, então, a arte vai dialogando aí com a história, com o contexto do que está acontecendo dentro da sociedade, né? Então, é impossível a gente estudar a arte sem a gente falar um pouquinho de história. Então, gente, nessa aula de hoje, a gente viu um pouquinho, então, sobre o contexto histórico do que estava acontecendo ali naquele movimento barroco, naquele momento em que o barroco, ele vai se desdobrando. Vimos que existiram várias vertentes, vários desdobramentos mesmo desse movimento. Então, a gente percebe que alguns artistas trabalhavam com essa temática mais religiosa, né? Mas a gente via também muitos artistas que trabalhavam com cenas cotidianas ali da aristocracia, retratos, retratos como os do Caravaggio, que nos passam uma expressividade muito grande, né? Uma teatralidade muito grande, né? Como o menino mordido pelo lagarto, que nós vimos lá na nossa live. Então, gente, é um movimento que nasce num momento importante da história em que a arte, ela vai se reinventando, ela vai sendo valorizada e ela vai, então, absorvendo a cultura e aquilo que aquela sociedade está vivendo naquele momento. Certo, gente? Então, hoje foi um breve resumo aí, um pouco do contexto histórico do período barroco, do movimento barroco. E eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade, então, ao conteúdo. Se puderem, leiam os textos da página 11 da apostila, pra gente conversar melhor um pouquinho, então, na próxima live. E façam a atividade da página 14. Leiam aquele texto e percebam como a arte barroca no Brasil também estava ligada ao contexto histórico social do que o Brasil estava vivendo naquele momento. Certo? Então, através do texto da página 14, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre o que estava acontecendo aqui no Brasil também, naquele momento. E a gente conversa sobre isso na próxima aula, tá bom? Um grande abraço. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.